Oi meus amores, pra você que não me conhece, eu me chamo Giovana e falo com você aqui do canal Fala Gil. E no vídeo desta semana, quero falar pra você que não vai ser vídeos de dicas de faxina, e sim de pessoas que me perguntaram por onde começar na sua faxina. Então a você que não é inscrito, convido você a se inscrever, a você deixar aquele like. Sim, bora pro vídeo! O vídeo é sem enrolação. Então meus amores, teve uma escrita que perguntou assim, Giovana, tem um local específico por onde começar na faxina? Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal, falando sobre local por onde você começar na sua faxina. Porque assim, meus amores, eu não posso chegar pra você e dizer que tem um local certo pra você começar. Porque cada casa é uma casa, cada pessoa prefere que você comece por um determinado local. Tem pessoas que, eu tenho um vídeo, como eu falei, que eu explico que eu tenho uma pessoa que gosta que comece pelos banheiros. Tem uma outra que gosta que eu comece pela cozinha. Então eu não posso chegar pra você e dizer que tem um local certo de começar a sua faxina. Não, não tem. Nessa área de limpeza é bem relativo, como eu falei antes. Tem pessoas que falam assim, ah, dá pra você começar hoje por esse quarto? Porque a pessoa, de repente, quer ficar um pouco mais à vontade. Então, não tem um local específico, entendeu, meus amores? Então eu quero deixar bem claro a você escrita que perguntou se tem um local certo de você começar a sua faxina. Não tem. Quero responder com sinceridade que não tem. Quem disser que tem, está mentindo porque não tem. É como eu falei antes, cada pessoa é uma pessoa, cada casa é uma casa e cada pessoa gosta que comece por determinados cômodos. Não tem aquele cômodo certo. Entendeu? Então, meus amores, o vídeo desta semana foi este. Espero ter esclarecido esta dúvida que tem muita gente que tem ainda. Um beijo no coração de todos e fiquem todos com Deus.